Superior Tribunal de Justiça nega pedido do município de Itatiaia, no Rio de Janeiro, para continuar licitação de serviço de limpeza urbana. A licitação está suspensa por liminar da Justiça do Estado. A empresa de limpeza urbana vencedora da licitação foi inabilitada pelo pregoeiro com base em parecer da Procuradoria-Geral do município, mas depois foi aprovada pelo prefeito. A empresa, que ficou em segundo lugar na disputa, impetrou o mandado de segurança contra o diretor de licitações, o município de Itatiaia e o prefeito. O juízo, de primeiro grau em decisão liminar, suspendeu o pregão e proibiu o poder público de firmar contrato com a vencedora. O município recorreu ao STJ, alegando que a decisão inviabiliza a prestação de serviços de manutenção e limpeza de locais públicos. Porém, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, explicou que em casos de emergência ou calamidade, como que vivemos atualmente com o novo coronavírus, é possível fazer a contratação de serviços básicos municipais de forma subsidiária ao pregão. Os contratos emergenciais possuem 180 dias para serem concluídos. É quando o Estado vai ao mercado e seleciona um terceiro para prestar aquele serviço naquela data. O contrato pode ser subsidiário ao pregão. Quando? Quando há uma cláusula específica que aquele contrato será afindado após a conclusão de um processo administrativo licitatório normal. E aí, onde é respeitado o devido processo legal, a livre concorrência, a exonomia, entre outros. O ministro ressaltou ainda que avaliar se a suspensão da licitação determinada pela Justiça do Rio de Janeiro foi certa ou errada do ponto de vista jurídico, exigiria a análise das provas, o que é incabível na via suspensiva. Legenda Adriana Zanotto